Mais uma noite sem você Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei peço perdão O meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse O que eu sinto agora Iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama está vazia Ela reclama a noite e dia Falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei peço perdão O meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse O que eu sinto agora Iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse O que eu sinto agora Iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar SnE Se você sentisse T para apagar essa dor